Peço, prenda, grana ou merenda? Pode me dar um doce a mais pro idiota do meu irmão? Ele não veio com a gente porque tá sentado num canteiro de abóboras esperando a grande abóbora. É tão embaraçoso ter que pedir algo a mais pra aquele safado do rino. Eu ganhei cinco doces. Eu ganhei um chocolate. Ganhei uma moeda. É uma pedra. Peço, prenda! Eu ganhei um doce. Ganhei três biscoitos. Ei, ganhei uma caixa de chiclete. Eu uma pedra. Peço, prenda! Ganhei um saco de pipoca. E é um chocolate. É uma caixa de chiclete. Eu uma pedra.